E é com essa energia incrível de Tony Black, que você sabe que hoje é sexta-feira, tem o giro dele, né? Todo especial, ele sempre se dedica ao máximo pra trazer esse quadro, assim, bem incrível na sua sexta-feira pra te animar. Exatamente. Sabe onde é que ele foi hoje? Só abri o texto pra eu falar aqui pro pessoal. Ele foi conhecer de perto um projeto de capoeira que mistura arte marcial, dança e música e atende adolescentes e jovens na zona sul aqui de Teresina. Vamos ver o que ele aprontou? Confira! Mais um Giro do Black e hoje é um esporte que além de você ter o preparo físico, como todos os esportes, você tem que ter um xingado, olha aí. Olha o Giro do Black na capoeira, olha o xingado da capoeira. Olha que xingado bonito, olha aí. Salte de dor! E essa é a capoeira, o esporte, como falamos, que necessita de muito preparo físico. Mas irmão, só te atrapalhando um pouco aqui, o que é a capoeira? A capoeira é esporte, é saúde, é educação, é socialização e muito bem-estar também na capoeira. A capoeira é muito boa, a gente vê que a capoeira motiva, rejuvelece a gente, vê que tem muita criança, muito adolescente, aqui tem adultos também e nós somos amantes da capoeira porque a capoeira é genuinamente brasileira. Olha aí, a capoeira nasceu aqui, por aqui, ele está no Giro do Black. A capoeira é arte, é luta, é vida, sabedoria, dia a dia. Você gosta da capoeira? Eu amo a capoeira. O que é a capoeira para você? Para mim é um momento de relaxamento, descontração. A gente, nós somos amigos, a gente é o momento mesmo de se entregar mesmo, de relaxar. É o esporte violento? Não. Tem nada de violência? Não. Então vamos lá, vamos na capoeira. Olha ela aí, tirei ela dali, mas ela já voltou. Olha ela na capoeira aí. A capoeira é o meu modo de desestressar, meu modo de lazer, de exercitar o corpo também. E eu acho a capoeira muito importante para mim porque, além de eu fazer vários amigos, eu também manter o meu corpo em dia. Eu não sei se eu não vou capoeirista, mas que é o gingado é. Mas para quem ministra, o que é esse esporte? Professor, o que é a capoeira? A capoeira, ela é um mix de uma cultura onde envolve educação, respeito, diversidade. A capoeira é tudo isso. Então vamos sacar a capoeira. Vamos lá. Olha o mestre aí. Eu vou lá pra beira do mar, o Berimbá tocou, chamou pra jogar. Eu vou, vou lá pra beira do mar, o Berimbá tocou, chamou pra jogar. Eu vou chamar agora minha preferida pra roda, vem minha preferida. Vem minha preferida pra roda. Se tu sabe xingar, tu não tá na academia todo dia, pois vem xingar, vem minha preferida. Vem. Eu vou lá pra beira do mar, minha preferida. Vai, proxílio, pra beira do mar também, vai. Isso, vai, aí o proxílio, rapaz. Vai, proxílio, proxílio aí na pista. E esse foi mais um. Giro do Black. Até o próximo. Oh, capoeira, até o próximo. Giro, a maravilha. Vai. Aqui tá o seu Black. E tá na antena 10. E beramá, beramá. E beramá, beramá. Beramá, beramá. Aqui tá o francilho. E nosso cinegrafista. E ele vem me filmar. Ai, beramá, beramá. E amanhã, Tracy. E nós vamos já tá lá. E eu quero ver ela. É a preferida. E gui, oi, o dia, a beira. A capoeira do Piauí está na tela da TV Antema. É!